Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Na segunda-feira nós começamos Direito do Consumidor, na terça-feira tem Direito do Trabalho, na quarta-feira Direito Comercial e Direito Imobiliário, na quinta-feira Direito de Família e Sucessões e na sexta-feira nós temos o nosso Direito Previdenciário. Vocês podem assistir toda essa programação aqui ao vivo na TVE. Vocês podem mandar primeiro as perguntas para o nosso e-mail e depois podem mandar também para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses dois, vocês podem mandar as perguntas e nós vamos ter alguém para responder. Vocês podem mandar também perguntas por intermédio de vídeo. Vocês peguem o telefone, coloquem assim no horizontal e perguntem o que vocês bem entenderem de onde estiverem, como estiverem. Tá bem? Você pode assistir esse programa ao vivo também na página da TVE, TVE ao vivo. Vocês assistem lá onde vocês estiverem. Se quiser esperar uns dois dias ou mais, vocês assistem esse programa integralmente na página do YouTube, que também está aí o endereço. Se você tem alguma dúvida a respeito das respostas que foram dadas no dia de hoje, o que serão dadas no dia de hoje, você assiste amanhã a reprise do programa Consumidor em Pauta, às 8h15 da manhã, aqui na TVE. Hoje nós vamos conversar sobre Direito do Consumidor. E eu tenho um prazer enorme de receber aqui essa figura que nos ajudou, ou que foi o inventor, um dos inventores, um dos criadores do Consumidor em Pauta. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo ótimo. Sobrevivendo, mas com muita saúde, né? Isso que é mais importante. E fazendo coisas prazerosas, como esse programa, por exemplo. É verdade. Fazer o Consumidor em Pauta, para mim, é uma alegria, porque eu sei que esse é o único programa ao vivo, de segunda a sexta-feira, que trata dos nossos direitos. Segundo, porque eu tenho aqui uma congregação de amigos que participam do programa e respondem as perguntas de vocês. Falando nisso, doutor Santini, eu vou ler aqui uma homenagem que já foi feita nesse programa, porque ela está aqui novamente, mas eu vou lê-la para que o senhor e todos os telespectadores tomem conhecimento. É da dona Cristina, que mora na cidade de Campo Bom. Quero agradecer muitíssimo a todos os brilhantes advogados, é claro, ao simpático e acolhedor apresentador, por esclarecerem nossas dúvidas de maneira tão solidária e didática. Gratidão. Muito obrigado, dona Lúcia e dona Cristina. Mais uma vez, eu tenho a satisfação de dizer que a senhora é uma das nossas queridas telespectadores. É bom a gente ouvir um elogio assim, não é, doutor Santini? Ah, sempre massageia o nosso ego e ratifica o nosso trabalho, que é solidário e de interesse coletivo. Que bom que a gente também recebe alguns elogios, mas também podemos receber críticas e sugestões para melhorar. Acreditamos que estamos no caminho certo. fazer o bem sem olhar a quem, isso só traz retornos na qualidade da vida, na relação interpessoal e nos dá, assim, uma gratificação para a gente continuar lutando por um país e um mundo muito melhor. Então é isso aí, Cristina. Muito obrigado pela gentileza. A primeira pergunta, doutor Santini, é do Ivanir, que mora na cidade, aliás, é do Ivar, que mora na cidade de Viamão. Fui fazer uma compra e descobri que meu nome tinha sido negativado por uma loja. Diz qual é a loja aqui. E daí pergunta, a loja, o SPC e o Serasa não deveriam ter me comunicado antes de negativarem meu CPF? Teriam que avisar o Ivar antes? O SPC e o Serasa, o SPC e o Serasa é a central de dados que recebe isso aí e mantém isso aí, né, cadastrado positivamente ou negativamente. Hoje nós temos dois cadastros, o positivo e o negativo. E o Ivar, em tese, a responsabilidade é do fornecedor, se é procedente, né, se ele comunicou, primeiro, quando a gente tem uma dívida, o fornecedor deve buscar todos os meios para, administrativamente, para cobrar essa dívida. Quando isso não é possível, ele tem que, antecipadamente, de uma forma, através de um documento formal, e-mail, ou telefonema com registro, ou correspondência, comunicar ao consumidor que ele está em débito, foi dado as oportunidades dele saudar, não saudou, e seu nome vai ser registrado nos órgãos de controle de crédito, que é o SPC e o Serasa. Isso pode. Agora, nós estamos vivendo um momento atípico, pode ele ter usado um dos mecanismos, o correio, e o correio ter atrasado. Então, também cabe, Ivar, o consumidor, quando está em débito, ir ao encontro do credor, que é o fornecedor, né, para compor e ajustar um acordo antes que isso aconteça. Mas, em tese, isso aí, agora, se houve falha por parte do fornecedor e tu tem prova que ele não comunicou, bom, aí tem que analisar cuidadosamente, mas pode, em tese, requerer aí um, talvez, uma possibilidade de dano moral. Mas, é mais delicado, porque, em tese, tem que ter direito e deveres dos dois lados, né, então, no momento delicado de pandemia que nós estamos vivendo, muitas vezes, os órgãos de comunicações falham. Então, a obrigação é dos dois lados, e eu diria o seguinte, não é uma situação fácil, mas é direitos e deveres dos dois. Agora, se ele não tem débito, aí sim, se ele não tem débito e foi colocado injustamente no Serasa SPC, aí é muito fácil. Ele vai lá, em outra loja, solicita um crédito, ele vai ter negativado esse crédito, porque o nome dele está negativado nos órgãos de controle, e aí, sim, ele pede uma certidão em outra loja qualquer, não precisa ser a mesma, e aí ele entra com uma ação por danos morais. Então, é isso aí. As duas próximas perguntas, doutor Santini, elas são quase idênticas às que nós já fizemos aqui, ou então, são muito recorrentes. A próxima é da dona Janine, que mora aqui em Porto Alegre. Todos os meses, o banco no qual temos conta, coloca créditos em nosso telefone. A operadora está sempre bloqueando para receber chamadas ou para fazer chamada. Eles alegam que tenho que colocar crédito, sendo que o banco coloca crédito todos os meses, que eu nem chego a usar. O que devo fazer para eles pararem de bloquear o meu telefone? Daí, doutor Santini. Bom, a Janine, aqui de Porto Alegre, provavelmente autorizou o banco a emitir um crédito da conta dela a favor da operadora de telefonia, né? Então, para ela não esquecer, todos os meses os créditos são realimentados, ou são recolocados à sua disposição para usar no mês subsequente. Então, perfeito. Então, o banco não vai fazer isso sozinho, tem uma autorização. O que ela deve fazer, imediatamente liga, porque a operadora talvez está criando essa dificuldade, porque também uma chamada da Janine, a operadora, muitas vezes tem custo. Então, é uma forma de querer ganhar, não num meio muito lícito. Então, ela deve denunciar imediatamente essa operadora. E o primeiro passo, na Anatel, ela pode ligar para o número 131 ou 132, que é a sala do cidadão. Então, ela registra essa denúncia contra a operadora. Em cinco dias úteis, a Anatel tem um retorno. E se ela não ficar satisfeita com o retorno, ela pode denunciar aqui no Procon de Porto Alegre e até no Ministério Público, porque o problema dela tem uma abrangência coletiva. Então, ela também está fazendo um favor para outros consumidores que estão tendo uma prática que não é considerada legal entre fornecedor e consumidor. Doutor Santini, a próxima pergunta é da dona Isabel. E a dona Isabel mora na cidade de Viamão. Sou a única herdeira de uma tia que faleceu em 2018. Fiz o inventário e deu tudo certo. Mesmo assim, tenho uma dúvida. Ela faleceu com 84 anos, era correntista de um banco e tinha três, eu disse três, seguros contra incêndio de um único apartamento que ela possuía. Poderiam estar oferecendo esses seguros para ela com mais de 80 anos? Fiquei sabendo que, em caso de incêndio, ela receberia somente um seguro, além do mesmo gerente já ter negado um crédito para ela, porque ela tinha mais de 80 anos. E ela disse que estava com vontade de assinar. Isso é possível, doutor Santini? É, Isabela aí de Viamão, a segunda pergunta é de Viamão. Bem-vindo aos consumidores de Viamão também. Isabela, é estranho, ela está em perfeitas condições mentais, físicas e mentais, para fazer o seguro, com 80 anos. Agora, para receber um crédito, um empréstimo, etc., o gerente negou. Então, já tem uma desconfiança aí da atitude e procedimento desse gerente. Outra coisa muito estranha, como é que um gerente, provavelmente, ele embutiu e se aproveitou, talvez, da idade da pessoa, vender três seguros de vida, aliás, três seguros contra incêndio para o mesmo imóvel. Isso não existe, não tem. Isso aí deve ter sido alguma situação, uma prática abusiva entre o cliente e o agente financeiro. A Isabela pode, sim, e eu deveria, eu faria o que que eu, eu recomendaria a Isabela entrar em contato imediatamente com o Banco Central. Eu vou dar aqui um telefone, Isabela, do Banco Central, é o que fiscaliza os bancos, é 0800-979-2345. 0800-979-2345. E aí, tu, primeiro pergunta, a prática, para mim, é caracterizada uma prática abusiva, aproveitando-se da idade dessa senhora. E, segundo, imediatamente, se for orientado nesse sentido, faz uma denúncia contra o banco e contra o gerente. E aí, sim, cabe, cabe aí, depois desse procedimento, inclusive, uma ação, ela, como é sucessora legal, uma ação do dano moral. Que coisa séria. Você aproveita de tudo. Ele disse para ela que ela vai receber, se pegar fogo o apartamento, ela vai receber uma vez só o seguro. Não, ela tem que receber três. É, tem coisa muito estranha aí, é. Ela tem três seguros. É. É uma barbaridade. Mas, em todo caso, deixa para lá, nós estamos aqui no Brasil e tem gente que faz o que não deve. É. O senhor Cristiano mora na cidade de Charqueadas. E saber como agilizar o direito do consumidor com o judiciário fechado, principalmente nas pequenas causas. Tentei todos os meios administrativos que se esgotaram. E daí, doutor Santini? Ó, Cristiano, lamentavelmente, e aí não é só o Cristiano, eu, o Machado Filho e todos estão reclamando do Poder Judiciário um atendimento presencial, que não tem. Aliás, a OAB, o nosso presidente da OAB Nacional, o amigo aí, etc., já reclamou isso várias vezes, o atual presidente da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje, o atendimento é só online. E aí eu vou dar um site, seja para a Justiça Comum, seja para a Justiça Especial. É www.tjrs, tudo junto, .jus, de justiça, né, jus.br. Ali ele pode fazer todos os procedimentos de qualquer processo na Justiça Comum ou Justiça Especial pelo site. É a única forma. Só que, no caso específico do Rio Grande do Sul, o site parece que ainda, quer dizer, teve um problema aí de hacker e deve estar voltando nos próximos dias. Mas é o único caminho, não tem outra forma, Cristiano, é por aí. Doutor Santini, nós vamos fazer um rápido intervalo. É bem curtinho mesmo. Só o tempo de tomar um gole d'água. Dona Creuza deve, pode levar um gole d'água lá para o doutor Santini, porque ele deve ter a garganta seca. Mas é bem curto. Nós vamos e voltamos. O programa que estamos assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Você pode mandar as perguntas diariamente, as perguntas chegam às vezes, as pessoas ficam bravas aqui comigo com a produção do programa, porque as perguntas chegam e demoram a ser respondidas. É que nós vamos colocando sempre por ordem de chegada. Então, vocês podem mandar para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp, ou podem mandar um vídeo no telefone. Pega o telefone sendo horizontal e faz um vídeo e nos manda para cá perguntando. Deixa eu seguir aqui com o doutor Santini. Tatiane, que mora em Novo Hamburgo. Olha, Tatiane, eu já mandei a tua pergunta para o doutor Santini, para que ele tomasse conhecimento. Como ela é muito grande, vou resumir um pouco, e é ele que já tem conhecimento da pergunta, vai responder. Então, a pergunta trata de uma conta, num determinado banco, que teu pai deixou. Ele tem para receber a aposentadoria dele. O pai dele abriu essa canta para receber a aposentadoria. Você reclama da anexação de um cheque eletrônico que não foi solicitado. Falas, inclusive, de empréstimos que teu pai tem junto a... E cujo benefício não comporta os dois assédios que ele recebe como aposentado. Isso aí acontece muito com os aposentados, né? Chega e as pessoas tentam enfiar empréstimo seguro e não sei o que mais, e às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para tal. O doutor Santini já sabe como é que é. E daí, doutor Santini? É, primeiro, Tatiane, aí de Novo Hamburgo, provavelmente essa conta que o teu pai tem aí no banco é uma conta de salário. Então, não tem que pagar custo de manutenção da conta. Se não tiver, dá uma analisada, porque é uma conta específica para receber seus proventos. Quanto cheque eletrônico que ele recebeu sem pedir, recomenda entregar imediatamente. Entrega, né, ou não utiliza e comunica que não vai utilizar. Porque cheques, né, seja eletrônico ou físico, eles têm um custo, né, de taxas e juros extremamente alto. Quanto os empréstimos consignados, que é realmente tem uma gama de empresas aí oferecendo empréstimo consignado por telefone, por e-mail, etc., sem análise de cadastro, etc., e não respeito o limite legal dentro daquilo que a gente recebe do nosso empregador, seja pessoa física, pública ou privada. Então, aí, tem que ter uma postura também muito boa do aposentado, de não ir atrás de publicidade altamente enganosa, etc., e comprometer todo o seu provento em empréstimo consignado. Porque aí também é uma corresponsabilidade de quem toma o empréstimo. Mas ele, a Tatiana, pode entrar em contato com o banco no sentido de verificar se tem algum empréstimo que o banco teve uma participação e que levou a ultrapassar o limite legal. Que hoje, se não me falha a memória, está em torno de 40% do valor total recebido. Então, essas recomendações são essenciais. Agora, o mais importante, elimina o cheque eletrônico e tenta, talvez, se hoje ele não consegue pagar todos os empréstimos consignados, tenta questionar isso na justiça. Por quê? Porque aí a corresponsabilidade é quem deu o empréstimo e quem autorizou o débito na conta corrente do seu cliente, que aí é o banco. A próxima pergunta, doutor Santini, é de um telespectador ou uma telespectadora, não sei exatamente, que pediu para que o nome não fosse citado. É um anônimo. Diz o seguinte, olha que interessante, doutor Santini. Fiz uma tatuagem, mas ficou horrível. Paguei 250 reais. Pedi meu dinheiro de volta, mas o tatuador não quer devolver. E essa pessoa anônima pergunta o que ela pode fazer. As pessoas estão fazendo tatuagem nos braços todos hoje. Tem gente que tem mais tatuagem nos braços. Isso é verdade, doutor Santini. É verdade, mas gosto é gosto, não se discute, né? Mas o consumidor ou a consumidora anônima, primeiro pergunta que tem que fazer para esse consumidor ou essa consumidora. Você tem recibo ou nota fiscal desse tatuador? Bom, se tu não tem, é a tua palavra contra dele. Mas, de qualquer forma, você pagou para um serviço ser digno e perfeito. Ficou mal? Tu tem como ter um laudo disso aí? O mesmo, aparentemente, verifica que ficou muito mal. Tu tem todo o direito de rever o que pagou, porque o serviço não foi completo. Agora, eu pergunto o seguinte, é uma pessoa física, aliás, é um profissional que tem pessoa jurídica ou ele é pessoa física que atua, assim, livremente, sem nenhuma autorização legal? Porque daí, de repente, não caracteriza uma relação de consumo. Mas, em tese, sim, porque ele é um profissional. Então, eu acho, Tatiana Anônimo ou Anônima, que a única saída, se ele não quiser, você volta lá e diz que tu vai denunciar no Poder Judiciário. Porque é um conflito entre partes. Pode ser entre duas pessoas físicas ou entre um profissional e uma pessoa física, que é o consumidor, e aí caracteriza, mesmo não caracterizando relação de consumo, tu pode denunciar no Juizado Especial. Então, denuncia esse cara, e aí, vê os órgãos também de sanitário, etc., se ele tem licença, etc., argumenta com ele, olha, eu não quero criar problemas, mas quero rever o meu dinheiro. Caso contrário, vou denunciar nos órgãos fiscalizadores e vou entrar com uma ação no Juizado Especial. Ponto. Na verdade, tem muita tatuagem aí que a gente que... É... Mas que o cara que fez, considera muito bonita, né? O cara que se submeteu à tatuagem, considera bonita, e daí o que a gente vai fazer? Não é o caso dessa telespectadora, que não gostou, achou horrível a tatuagem. Mas, fazer o quê? A próxima pergunta é do João, e ele mora em Eldorado do Sul. Olha aqui o que o João diz. Comprei um veículo no valor total de R$ 135 mil no financiamento. Dei R$ 45 mil de entrada e paguei mais cinco prestações de R$ 2 mil. Daí resolvi entrar na revisional tentando baixar as prestações que estavam em dia. Um advogado me orientou a não pagar mais até que o banco se pronunciasse. Pediu busca e apreensão do veículo, que foi entregue. Aí o João, lá de Eldorado do Sul, quer saber o que ele faz, doutor Santini. Olha, João, pela tua pergunta, tem alguma coisa aí que está faltando, não na pergunta, pode ser na posição. Porque pedir uma revisional através de um advogado junto ao Poder Judiciário é pacífico. Esse é um direito que qualquer um de nós temos quando a gente faz um financiamento ou sofremos uma queda na receita do nosso vencimento, na nossa renda familiar, etc. Eu posso ajustar as condições contratadas lá atrás para uma situação nova que requer um ajuste. E aí o Poder Judiciário faz o papel de mediador. Agora, o que o advogado deveria ter feito, primeiro, estranho que alguém emitiu uma busca e apreensão de um veículo quando já tinha um processo para fazer a revisão. Eu não sei se o advogado, não quero emitir uma opinião, mas ele deveria pedir uma liminar dentro desse processo, e o juiz delibera isso em poucas horas, para suspensão do pagamento enquanto se negocia, enquanto se avalia o mérito da questão. E esse é um procedimento. Ou, segundo procedimento, ele deveria recomendar que o João fizesse depósitos judiciais. Era uma conta específica, botasse lá os valores que ele estava pagando até a análise e a decisão final do mérito do processo. Então, essas duas coisas. Então, tem que voltar o advogado e perguntar para o advogado. Agora, eu acho estranho é que o credor, o banco, que foi o financiador do empréstimo, tenha feito uma busca, através de uma ação judicial, busca e apreensão do bem, que é o bem que estava apenhorado em função do impresso. Eu acho estranho, mas eu recomendo o João falar imediatamente com o advogado, ver onde é que tem um gap aí, alguma falha no processo ou na atuação do próprio profissional. Doutor Santini, tive um prazer muito grande de conversar com o senhor. Nosso programa chegou ao fim. E eu só quero lhe agradecer mais uma vez a presença aqui no programa e lembrar que nesta terça-feira eu estaria de volta aqui, seis horas da tarde. Eu vou tratar de direito do consumidor... Não, direito do consumidor, nem foi hoje. Vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.